O que estamos fazendo no fundo do mar? Será que algum de nossos animais de estimação vai se tornar uma sereia? Aperta o play e divirta-se com a gatinha Kira! Olá, meninas! Mas como você está linda vestida como uma sereia arco-íris, Lily! O que aconteceu, Kira? Você também quer ser uma sereia arco-íris? Então, vou aproveitar a oportunidade pra contar a história da gatinha que queria ser uma sereia! Vamos nos divertir muito! Era uma vez uma gatinha princesa chamada Kira, que era famosa no reino por ter uma bela juba, que se destacava por suas cores do arco-íris. Mas, embora ela fosse muito bonita, a pobre gatinha era muito magra. Ao contrário do restante dos gatos do reino, ela não gostava de comer peixe. Ela lamentou muito que os pobres peixinhos não pudessem viver em paz no fundo do mar. O rei dos gatos foi até ela e perguntou Por que você não quer comer o que vem do mar? E a gatinha princesa respondeu Porque eu adoraria ser uma sereia e viver sob os oceanos para cuidar deles. Então, o rei decidiu conversar com os gatos sábios do reino. E eles lançaram um feitiço para transformar a princesa Kira em uma sereia. A partir de então, ela passou a conviver com os peixes. E ser o representante dos peixes diante do reino dos gatos. Desde então, eles só comem vegetais. Você gostou da história? Então, agora que você é uma sereia, vamos para o fundo do mar! Veja, Kira! Os peixinhos querem ser seus amigos, como nos contos de fadas. Você já é a gatinha sereia! Olá, Alex! Olá, Lily! Cuidado! Não pulem na piscina com... As calças! Que diversão, pessoal! Vocês fazem isso muito bem! Mas para dar um mergulho na nova piscina, vocês precisam de roupas de banho, não de calças. O que vocês acham se estrearmos alguns novos? Oi? Você nada bem, Lily! Ou você esqueceu que você era uma nadadora sincronizada? Uau! Eu tenho uma ideia! Você pode dar um show na água! Vocês querem? Querem! Vejo que você já está praticando! E com certeza, com um maiô novo, ficará ainda melhor! Que legal! Um é melancia e o outro é arco-íris! Vamos ver como fica o primeiro! É muito bonito! Mas acho que falta um pouco de elegância e cor! Vamos tentar o outro! Certamente com isso você se sentirá a estrela da piscina! Ótimo! Agora vamos escolher um chapéu! Você sabe qual combina com o maiô? Muito bom, Lily! Vamos fazer um pouco de maquiagem! Você vai precisar de uma base, como sempre! Além disso, essa maquiagem é especial pra água! Então não vai sair quando você mergulhar! Também vamos colocar um pouco de rímel em você! Então seus olhos vão se destacar muito! E finalmente, não pode faltar a sombra! Alex vai ficar surpreso quando te ver! Pronto! Você está linda, Lily! Vamos com Alex! Ah, água, crianças! Estão bem! Uau! Eles já começaram o show! Vocês fizeram muito bem! Está incrível! Isso realmente não era esperado! Parabéns! Você fez um nado sincronizado extremamente bom! O verão está chegando! Mas vejo que vocês já se anteciparam! Ops! Mas agora que vejo isso, não podemos ir à praia vestidos assim! Suas roupas estão gastas e rasgadas! Acho melhor termos um novo visual de verão! Vocês gostam? Quem quer começar? Brilhante! Brilhante! Lily será a primeira! Este ano vamos começar com o penteado! Está bem? Vamos lá! A primeira coisa será remover as tranças! Então podemos trabalhar esse cabelo em você! Como é verão, vai fazer muito calor! Então vou cortar o cabelo! Mas para não perder volume, vamos pentear um pouco ele! Viu? Muito melhor! Pelo que vejo, você quer diminuir ainda mais o penteado! Ótimo! Vou raspar um dos lados! Preparada? Vai ficar ótimo em você! Uau! Você está incrível! Ok! Você também quer pintar? Isso é um sim! Primeiro vamos usar essas três lindas cores! Mas para ter todas as cores do arco-íris, também teremos que usar esses pentes com tinta! Feito! Já temos o penteado pronto! Vamos com o maior! Existe algum que chama a sua atenção? Não tinha dúvida de que este seria o que você escolheria! Agora, Lily, você está pronta! Pronta para começar! Que tipo de penteado você quer usar? Que boa ideia! Para começar, precisamos esticar o pelo! Assim conseguiremos esticar o seu cabelo o suficiente para poder trabalhar com ele! Agora vamos preparar os dois laços... E também as tranças! Para que não caiam para os lados e você não passe calor na praia! Isso sim! Precisamos segurá-los com este par de elásticos! É hora de colorir! Nesse caso, vou usar um spray de arco-íris! Feche os olhos, Kira! Uau! Você está ótima, Kira! Vamos escolher o seu maiô! Acho que o melhor a fazer é usar um maiô que combina com o penteado! Esse é perfeito! Chegou o momento! Vamos à praia! Meninas, aproveitem o verão! Olá, Lily! Olá, Kira! Pelo que vejo, vocês já estão preparadas para a primeira aula de balé deste curso! Opa! Mas... O que você tem, Kira? Você deveria estar muito feliz! Ah, entendo! Já que a Lily tem uma roupa nova, você também quer uma, certo? Isso não me surpreende! É que o novo visual da Lily é super colorido! Que tal olharmos no armário pra ver se temos um pra você? Também podemos te maquiar! Ótimo! Não vamos perder tempo que as aulas de balé já vão começar! Pronta pra se tornar uma dançarina do arco-íris? Vamos ver o que temos no armário! Uau! Esse último são roupas cheias de cor! Vamos começar com o maiô! Agora vamos colocar o tutu, que com certeza é a sua peça de roupa preferida! Também tem glitter, como você gosta! Olha! Com essas polainas, você pode dançar em qualquer lugar! Mas pra finalizar seu visual de balé de arco-íris, precisamos de um pouco de maquiagem! Vamos ao salão de beleza! Pronta pra sua mudança no visual? A primeira coisa será colocar uma base! Você já sabe o que tem que fazer, né Kira? Muito bem! De olhos fechados pra não entrar maquiagem! Agora vamos colocar a sombra em você! Mas como queremos que seja arco-íris, vamos precisar mergulhá-lo em todas as cores! Primeiro um olho e depois o outro! Perfeito! E um lindo gatinho não pode ficar sem o rímel! Dessa forma seus cílios ficarão longos e muito mais cheios! Você quer um pouco de batom? Eu não imaginava! Você está incrível! Mas eu ainda tenho uma última surpresa! Acho que tenho aqui... Uma tiara de princesa! Uau! Você vai ser a gatinha dançante mais bonita do Tum Tum! Calma, Lily! Aqui, eu também tenho uma tiara pra você! Vocês estão prontas para o primeiro dia da aula de balé! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar like e se inscrever em nosso canal! Você fará parte da família Tum Tum Games! Tum Tum Games!